Vou levar a minha jangada aqui Aí, a minha jangada tava fazendo falta Quer dizer que a água do mar foi, voltou Tô feliz, aí, vou levar o meu recado A presença da minha amada Olha só o recado como é que vem, olha só Bora aí, ô, manda uma olhada E já vamos nós A água do mar levou A água do mar trouxe de volta A minha jangada agora não falta mais nada A água do mar levou A água do mar trouxe de volta A minha jangada agora não falta mais nada A eu quase sozinho, vivendo no meu ranchinho Agora com a jangada, completei minha morada O barqueiro e meu pesqueiro é companheiro Agora não falta nada, já tem a minha jangada A água do mar levou A água do mar trouxe de volta A minha jangada agora não falta mais nada Meu ranchinho, meu pescado Meu ranchinho, meu pescado Do pesqueiro sou barqueiro Minha amada ao meu lado O barqueiro e meu pescado E um bom recado Agora não falta nada, já tem a minha jangada A água do mar levou A água do mar trouxe de volta A minha jangada agora não falta mais nada A água do mar levou Água do mar trouxe de volta A minha jangada agora não falta mais nada Água do mar levou Água do mar trouxe de volta A minha jangada agora não falta mais nada A minha jangada agora não falta mais nada Quer dizer que agora não tá com tudo, né, senhor? Já voltou, tá jangada, sua amada, tá tudo certo, vamos lá! É, rapaz, tá tudo legal agora, entendeu? Muita gente diz que fala do mar, não é não? Eu tô aí, o mar foi bom, o mar foi minha, rapaz Manda aquele pagão de bonita, aquele partido, mel Falado, mel e mamão com açúcar, rapaz